Bom, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é a nossa primeira aula de artes aqui pelo CUTIV, voltado para o ENEM, e nós vamos fazer uma breve introdução da artes no ENEM, dessa disciplina, que, analisando as últimas aulas, os últimos ENEMs de 2009 para cá, tem caído cada vez mais questões no ENEM e muito voltado para a arte moderna, para a arte contemporânea e para o que está acontecendo agora, sempre com aquela cara do ENEM contextualizando, trazendo questões políticas, trazendo questões econômicas do que nós vivemos hoje. Bom, nessa introdução, nós vamos falar sobre os ismos da arte moderna, que pega lá de 1900 até o pós-guerra, 1950, essa primeira metade do século XX, e também a arte contemporânea, segunda metade do século XX, que, como eu disse, são os dois conteúdos que mais caem no ENEM. Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai estudar, primeiramente, a arte antiga, a arte greco-rumana, a arte primitiva, fazer toda essa trajetória linear na história da arte mais profundamente, mais aprofundada. Bom, começamos com essa questão complicada de o que é a arte. Pode parecer bastante abstrato, mas a arte tem sim um conceito, não é só algo subjetivo, tem um conceito bem definido, e é sempre importante a gente se preocupar com a arte, tudo bem que a arte tem um peso menor no ENEM, não tem tantas questões quanto em português, quanto em matemática, mas é fundamental você entender a arte, a arte, porque, como nós vemos aqui, ela é o reflexo direto da cultura e da história de uma sociedade, do ser humano. Porque, desde o homem primitivo, desde lá nas primeiras, na história mesmo da humanidade, nós vemos a busca do homem em tentar representar não só o que ele vê de material, mas também o que ele vê de imaterial no mundo. Gombrich, que é um teórico que produziu o livro História da Arte, que é bastante pesquisado em vestibulares, ele é bastante estudado em faculdades mesmo, ele diz que não existe arte em si, essa arte com A maiúsculo, como até nós vemos. Segundo Gombrich, isso aqui não existe, não existe arte, existe apenas artistas, que é como nós vemos aqui. A arte seria uma manifestação humana, de ordem simbólica e representativa, na busca de expressar o mundo material ou imaterial que o inspira. Então, para Gombrich, desde a artista, é desde aquele cara primitivo que pega um pedaço de barro, um punhadinho de barro e imprime a mão dele na caverna, pega esse punhado de barro e faz o pisão. Então, o ser humano, ele sempre quis representar o que ele viu, o que ele sente, tanto externamente, no dia a dia, quanto internamente, sentimentos, emoções. É algo realmente inerente ao ser humano e é de extrema importância que você estude isso para o Enem. E com essas ideias de aulas, vocês vão ter uma noção de que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nem um pouco complicado você estudar arte para o Enem. Você pode pegar intervalo de... passou o dia inteiro estudando física, passou o dia inteiro estudando química, dá uma relaxada, senta um pouco, vê um pouco de conteúdo de artes. É super fluido, é super simples e não precisa se esquentar tanto. Eu trouxe uma questão de artes no Enem, uma questão que caiu no Enem de 2017. Vocês vão ver como é bem simples de resolver, é só estar atento. Bom, essa questão até um pouco... É até bobo a gente pensar se cai arte no Enem, porque é óbvio que cai. Como a gente vê aqui que a arte é um reflexo direto da cultura e da história, é exatamente o que o Enem cobra. O Enem quer saber se você tem o conhecimento de cultura e de história. E quando a gente fala em cultura, a gente fala de acontecimentos agora, acontecimentos passados que refletem no que nós vemos agora. E tudo isso engloba a arte. A arte está diretamente ligada ao período histórico em que aconteceu. Por exemplo, em 1500, produziu uma arte diferente do que nós vemos agora, do que nós tínhamos há um século atrás. Então, sim, isso cai no Enem, gente. É bom estudar. Aqui nós temos a questão 24, que caiu no Enem do ano passado. Essa é uma questão considerada fácil. Já vocês vão ver por quê. Nós tínhamos esse primeiro texto, essa primeira imagem, que é uma ilustração do Guilde, Oswaldo Guilde, que é carioca, sem título. Outro detalhe importante, quando cai texto no Enem, quando cai imagem, sempre prestem atenção a essas informações. É de extrema importância. Por mais, não digo que a resposta possa estar aqui, mas faz muita diferença. Às vezes, um pequeno detalhe que está aqui pode te levar ao raciocínio para chegar à alternativa correta. Bom, voltando. Então, nós temos aqui uma ilustração do Guilde, onde nós vemos leitura de imagem também, gente, importantíssimo. Onde nós vemos duas caveirinhas fazendo alguma coisa. Urubu, uma cidade que pode ser dia ou noite, não dá para saber, mas tem um sol ou lua ali. E uma fumaça saindo de casa, parece uma cidade pequena, um clima mais ameno e vazio. Bico de pena, tamanho A4, mais ou menos. Coleção Ari Ferreira Macedo, 1940, disponível em revista Contemporânea Narte. Aqui o texto, que nós vimos na questão mesmo, no ano passado. Na sua produção, Guilde buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Esse pequeno texto foi tirado de Revista Arte, Mídia e Política, acesso em 2017. Aí, o que nós podemos inferir já nesse primeiro texto e do texto anterior, que seria a imagem da ilustração do Guilde? Segundo análise que nós fizemos, Caveira, Urubu, cidade. Segundo o segundo texto que nós vemos, drama, solidão e medo. O que é facilmente identificável aqui. Texto bem simples, a imagem bem simples, texto curto, vamos para a alternativa. O gravador Oswaldo Guilde recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu no início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra D. Bom, analisando a pergunta em si, da questão, nós temos que ele foi um gravador. Isso, gente, analisando se vocês não tivessem estudado. Se vocês não tivessem estudado, qual que é esse movimento artístico europeu do início do século XX? Supondo que você chegava na prova, não estudei nada de arte. O que é isso? Quem que é Oswaldo Guilde? Quem que é o movimento artístico europeu do século XX? Então, por dedução, você que não teria estudado nesse caso, chega aqui e vê. Fortes influências de um movimento artístico europeu do século XX. Nós temos a alternativa A, Alfred Coving, representante do expressionismo. Aqui nós temos uma imaginha. O que é complicado é que no Enem as imagens são em preto e branco. Essa imagem eu tirei diretamente de uma prova do Enem, então é bem difícil de conseguir ter detalhes da obra. Mas dá para entender. Alfred Coving, representante do expressionismo. Essa obra se chama Sonho e Desarranjo. E nós podemos ver que tem alguém aqui, com a mãozinha assim, outra pessoa aqui deitada. Vamos ver se isso tem relação com essa obra de Guilde. Ele fala, nesse primeiro texto, sobre sentimentos intensos, melancolia, paixão, abandono, solidão, drama e medo. Que é facilmente identificado aqui, gente. É fácil ver a expressão, sentimento, drama, medo, nessa primeira alternativa, Alfred Coving, representante do expressionismo. Então, essa alternativa A é uma forte concorrente. Essa é a correta. Vamos para B agora. Enri Matisse, representante do falvismo, bailarina deitada. Supondo que nós não sabemos o que é falvismo, o que é expressionismo, moralismo. Bailarina deitada não é tão relacionada com drama, solidão e medo quanto essa alternativa anterior. E está pouco relacionada com a ilustração de Guilde. Então, de cara, nós já descartamos. Diego Rivera, representante do muralismo, com a obra Mineiro. Também, gente, nada a ver com drama, medo e expressão em si, sentimentos. Pablo Picasso, representante do cubismo. Nós vemos Um Homem Sentado, o nome da obra é Retrato de Igor. Também, nada a ver com a ilustração de Guilde. E, por último, René Magritte, representante do surrealismo, Os Amantes. Essa aqui seria uma boa, um bom concorrente. De ser a alternativa correta. Porque surrealismo é fácil relacionar com o onírico, com o surreal mesmo. E envolve solidão, drama e medo, se você pensar nesse onírico, nesse interior do ser humano. Mas, raciocinando mais um pouco, nós vemos que também não se encaixaria. O correto mesmo é letra A. Por pura delusão, a gente conseguiria resolver essa questão, que é de nível fácil de arce. Lembrando, não são todas as questões assim. À medida que o Enem vai passando, progressivamente, nós vemos questões cada vez mais aprofundadas de artes. Cada vez mais questões que nós não conseguimos fazer isso, que a gente fez agora. Questões que você precisa ter um conhecimento prévio de artes. Essa questão até tem isso. Porque, se você não sabe o que é o movimento artístico europeu do início do século XX, que movimento específico é esse, que aqui nós estamos falando de modernismo, fica muito difícil você responder. Se você conhece o modernismo, você sabe. Expressionismo, emoção, solidão, drama, medo, melancolia, paixão, expressionismo. De cara. De cara. Se você tem esse conhecimento prévio, você responde essa questão em dois minutos. Facílimo. Bom. Com esse gancho, nós vamos entrar para o modernismo, que é um dos assuntos muito cobrados no Enem. Cada vez mais cai modernismo e arte contemporânea no Enem. Vocês têm de extrema importância que vocês estejam ligados nisso. Bom, o modernismo, como eu disse antes, ocorreu na primeira metade do século XX, que é o período entre 1900 e 1950, ali um pouco pós-guerra. Os artistas querem romper com as regras da academia. Anterior a 1900, anterior ao modernismo, os artistas estavam muito presos ao que eles já viam antes. As academias de belas artes, por exemplo, a academia de belas artes francesa, elas davam, por exemplo, tinha pintura e você treinava o seu traço à moda de Rafael. Você treinava o seu traço à moda de Michelangelo. Eles sempre estavam fazendo uma arte, tentando entender a arte passada, mas não querendo superar, querendo se igualar. Ou então, chegar à perfeição do traço de Iravinte, a perfeição do esfumato de Iravinte. Agora, os modernistas, eles querem romper com isso, completamente, completamente. Eles querem uma arte original, eles querem se destacar, eles querem pensar o mundo de agora, não querem só fazer figuras belas, não querem só retratar uma paisagem, eles querem retratar o que incomoda, eles querem retratar o que eles sentiam aqui dentro, e não só uma mera paisagem. Não só chegar à perfeição formal e à perfeição técnica. Sentimentos e emoções, que é uma característica forte que a gente vê no modernismo, como a questão anterior mostrou, bastante no expressionismo. Os artistas agora querem retratar sentimentos e emoções. E popularização da arte, que a gente vai ver mais pra frente no dadaísmo com o Duchamp, o artista do modernismo, ele acredita que a arte é pra todo. E assim como o Duchamp, como o Gombert, desculpe, eles acreditam que não existe uma arte com a maiúscula, que é isso que você só vê no museu, que você só vê na galeria, que é de pouco acesso. Eles acreditam que existem artistas, e qualquer um consegue fazer. Qualquer um consegue se aproximar da arte, todos têm a arte dentro de si. Isso começou bastante com o modernismo. Porém, nós temos uma questão. Se agora a arte é pra todo mundo, todo mundo pode fazer arte, como que esses artistas vão se destacar? E aí que entra essa vontade de ser original, essa vontade de ter a sua expressão. Como, por exemplo, Van Gogh e Picasso, a gente vê expressões bem díspares. Eles estão ali num período próximo, os dois são parte do modernismo, mas eles são bem diferentes, só têm pinceladas diferentes, cada um tem realmente a sua expressão. Isso foi muito importante para os dias de hoje, até porque não foi tão pouco, tão... anteriormente assim, 1900 até 1950, parando para pensar na história da arte e na história da humanidade, não é algo tão longe assim. Bom, passando a nossa introdução de modernismo, nós vamos para os ismos, que são chamados... são os movimentos que têm regras próprias, características próprias, como expressionismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo. todos esses ismos são chamados de vanguarda. Primeiro, falvismo. Gente, lembrando que eu estou passando rapidamente, porque é muito conteúdo para uma primeira aula, mas esse é o conteúdo principal do Enem. É bom vocês começarem com ele, não chegar perdido na história da arte, e depois ver mais a fundo, e claro, vendo outras aulas de história da arte antiga, que nós vamos ter mais adiante. Aula 2, aula 3, será mais aprofundado sobre a história antiga. Falvismo. Principais características. Cores vibrantes. Primitivo, fera. Falvo. Lembra bastante fauna. Lembra bastante fera, até. Mas falvo vem de fovo, que significa besta, fera, nesse sentido mais primitivo, no sentido mais de natureza, mais animalesco. O falvismo, os artistas do falvismo, eles queriam relacionar essa volta do homem em contato com a natureza. Essa volta do homem primitivo. Tanto que as cores vibrantes visam um pouco disso. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a dança do Enrimatice, que é um dos principais nomes do falvismo. E nós vemos realmente cores bem puras, bem saturadas. Nós vemos seres humaninhos, dançando, e eles têm cores de barro, eles estão bem ligados à natureza, todos nus, de pé descalço, é até meio ritualístico, eles estarem todos de mão dadas, nos movimentos estranhos. aqui a gente percebe claramente o falvismo. Se chegar uma imagem dessa na prova do Enem, tudo bem que o Enem é preto e branco, não teria cor. Mas imaginando isso aqui em preto e branco, daria facilmente para relacionar com o falvismo. E o falvismo também, ele tem uma cara mais... Como que eu posso dizer? Mais... representativo, mais decorativo. No falvismo a gente vê bastante esse aspecto decorativo. Por exemplo, no Cezane, nós temos, em várias obras do Cezane, a natureza, ela se mistura com papel de parede. A gente vê árvores e galhos no fundo da obra, parecendo uma parede mesmo. Então, o falvismo... se misturando com a parede. Então, o falvismo tem esse caráter bem decorativo, é bem fácil de identificar, mesmo sem o recurso da cor. Então, é isso. Sempre, gente, prestando atenção nesses detalhes da obra. Sempre, 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 sempre. Mesmo com você não... Sei lá, estou em dúvida se isso aqui é falvismo ou se é surrealismo. Cara, presta atenção. A dança, em rimatice, matice, é falvismo. Olho sobre tela, às vezes se tiver o ano, também ajuda bastante. Às vezes se tiver onde foi exposto, pode ajudar bastante. Bom, próximo, expressionismo. Bastante conhecido até. Artistas depositando sentimentos sobre a tela. Voltando para a nossa primeira questão do Enem, que analisamos no ano passado. Como eu disse, agora quebra essa barreira de eu só fazer arte pela arte, arte para ser o belo. Eu quero expressar o que eu estou sentindo na tela. Eu quero... Estou muito nervosa, eu quero pegar tinta, tacar na tela e expressar o que eu estou sentindo. É isso que é o expressionismo, basicamente. É pincelada solta, por motivos bem claros, e subjetividade. Como eu dei no exemplo, eu não preciso literalmente colocar alguém berrando para expressar esse sentimento de raiva, para expressar esse sentimento de desconforto. que eu posso fazer isso, chegar a certos sentimentos, estou usando pinceladas diferentes, pinceladas mais voluptuosas para representar uma coisa, pincelada rápida para representar outras cores. tem muito a ver com o sentimento. Aqui, o forte representante do expressionismo é o Kandinsky, bem conhecido também, com a obra Amarelo, Vermelho e Azul. Está um pouco desaturado aqui, mas dá para ver. 1925, olha sobre tela. A gente vê que é bem subjetivo, realmente, Amarelo, Vermelho e Azul, e dá para ver que ele realmente pira no quadro. Ele faz linhas finas, ele faz linhas grossas com o pincel, ele explora bastante a cor, ele explora bastante subjetivo. Não é algo fácil que está na sua cara, que você olha e fala, pronto, já sei do que ela está falando. Ele está falando que ele acordou de mau humor e não está afim de ir para a aula hoje. Não, é algo que você tem que parar, que você tem realmente que degustar a tela. Vamos para o próximo cubismo. Bem conhecido também. Trabalha a análise das formas. Quando a gente para para pensar em análise das formas, tem que ir bastante ligado com o período. Aqui nós estamos na época da relatividade de Einstein, em que o mundo é relativo. Isso está claro fortemente no cubismo? Vou mostrar para vocês com Pablo Picasso. Onde as formas são relativas, onde uma moça não tem que ter literalmente a forma de uma moça. Eu posso desenhar uma moça quadrada, porque agora o mundo é relativo. E eu não preciso fazer uma obra real, como uma fotografia, para passar o que eu quero passar para vocês. Para passar les demoiselles do avião, as moças do avião. Eu posso simplesmente fazer elas com formas diferentes, com formas mais quadradas, como se fosse realmente um espelho quebrado, que bastante obras do cubismo mostram isso. E é a arte ativa. Assim como no expressionismo, não é uma arte que já vem mastigadinha, você tem que parar, você tem que apreciar. Apreciar, ele cobra esse olhar diferente do espectador, que é algo que a gente vê no modernismo em geral. Ele não quer que você apenas chegue na galeria. Se é que a obra vai estar numa galeria, eles não querem que você simplesmente chegue e vai embora. É uma arte para você parar, para você refletir, para às vezes te incomodar, às vezes para criar asco. É uma arte que está com um propósito diferente do que vinha feito antes nas academias. Pablo Picasso, 1907, Museu de Arte Moderna de Nova York. Uma obra grande, 2,5 metros, mais ou menos, por 2,30 metros. Futurismo, arte italiana pré-fascista. Então, agora já vamos para a Itália pré-fascista. E os artistas, eles queriam retratar esse avanço em direção ao futuro, o que eles acreditavam que seria o avanço em direção ao futuro. Bastante objetos em movimento, bastante máquina ao futuro, agora é correria, modernidade, indústria, trem e avião. Eles querem retratar justamente isso. Aqui nós temos uma moça, Benedita Capa Marinetti, com visione de Porto. A gente consegue ver um navio, um navio aqui, conseguimos ver indústrias, um farol, claramente, até mesmo sem cor, a gente conseguiria identificar o que faz parte do futurismo por se tratar de corpos em movimento, tem uma outra obra dela que tem essa mesma temática, mas é mais abstrato, Objetos em Movimento e essa relação de avanço no futuro com a industrialização, futurismo de cara, gente. Dadaísmo, que é outro também, bem, bem, bem importante para a história da arte. Desculpe. Ele se opõe ao futurismo. Enquanto aqui a gente estava pensando nos artistas que queriam retratar esse mundo em progresso, esse mundo em direção ao futuro, os dadaístas acham que o mundo não faz sentido nenhum, que o mundo não faz sentido, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei para onde vou, Deus existe, que são justamente conceitos de niilismo por que vieram advindos de Nietzsche. Eles têm essa ideia fortemente na cabeça, empregada, e eles querem passar isso para a tela, de que nada faz sentido, de que até essa questão que eu disse anteriormente da galeria, por que eu tenho que consumir arte dentro de museus? por que eu tenho que consumir arte dentro de galerias? Por que esse cara é artista e se eu fizer isso aqui eu não sou artista? Quem que diz isso, quem que determina o que é uma coisa e o que é outra, principalmente dentro do mercado de artes, onde nós temos obras que valem muito, obras que entram até na dita história da arte, e artistas e obras que são completamente renegados? O dadaísmo chega bastante para questionar essas posições e esses lugares. E vem com o do chão, como nós vemos aqui, o conceito de red made, que é você se apropriar de algo que não foi criado para ser artístico, algo que não é voltado para o mercado da arte, digamos, e falar que é arte. Por exemplo, está aqui, essa é a minha obra, eu vou colocar isso aqui no museu, você gosta, você não gosta, mas é isso, foi o que eu fiz e você interpreta, isso te incomoda, isso te traz felicidade, te traz sede. Basicamente, isso é red made. Aqui nós vemos, conhecidíssimo também, gente, vocês têm que ter esse conhecimento, a fonte de Marçal do Chão de 1917. Isso aqui é um Mictória, ele simplesmente pegou a assinatura, que inclusive nem é dele, é do fabricante de porcelana para Mictórias, ele assinou como o fabricante sendo o artista e colocou no meio da galeria. E é isso. Vocês conseguem imaginar o que é para 1917 você chegar, não sei, eu sou uma crítica de arte conhecedora, conheço, nossa, eu já vi de tudo, eu coleciono obras, eu chego na galeria e tem um Mictório, tem uma falta de respeito enorme, o que que está fazendo aqui, por que que eu estou vendo isso? E é justamente isso que ele quis questionar. Na época não foi bem compreendido, mas justamente esses questionamentos é a arte, esses questionamentos são, é, como posso dizer, era o objetivo de o chão, não estava lá só para a pessoa ver e achar horrível, achar horrendo, é justamente para questionar. Essas são questões muito importantes porque nós temos isso bem forte hoje em dia. Principalmente com a popularização da performance, nós temos muitas vezes o questionamento de isso é arte ou não. Por exemplo, nós vemos performances aqui em Curitiba, tiveram bastante performances ultimamente que incomodaram bastante e as pessoas se perguntam se isso é arte ou não, só falam não é arte, é absurdo, eu não gostei ou então eu consigo fazer não é arte. Se a gente lembrasse lá do Dadaísmo, se a gente lembrasse de ir no chão, a gente veria que a arte não é só o belo, ela não está aqui só para agradar, às vezes a arte incomodar é o propósito dela e isso é muito importante não só para a história da arte mas para a política, não só separar e pensar isso me incomoda, separar e pensar por que isso me incomoda. Então, gente, modernismo é muito importante que ele justamente levanta essas questões quebra os paradigmas totais que estavam acontecendo anteriormente ao século XX. 1917, Museu Nacional de Arte Moderna Paris, França. Vamos para o surrealismo, que é um desdobramento do Dadaísmo. Se no Dadaísmo nada fazia sentido no mundo, numa questão mais direta, no surrealismo nada realmente faz sentido. Ele traz bastante questões oníricas, questões relacionadas ao interior do homem ao sonho, ao imaginário e aplica isso na sua tela, nas esculturas, nas obras. O universo interior, justamente esse onírico, o simbólico e como no Dadaísmo nós éramos bastante ligados a Nietzsche, aqui é bastante ligado a Freud e a psicanálise. aqui um nome bem importante para o surrealismo é a Magritte e nós vemos a tela O Filho do Homem de 1964, Olhos sobre Tela, onde temos uma maçã flutuando desculpem, sobre o rosto de um homem, que é um autorretrato do Magritte, na verdade, num cenário completamente diferente do que nós tínhamos separado anteriormente. Por exemplo, pensa na Mona Lisa, não sei o que, esfumato, aperfeição em forma de obra e nós chegamos agora com uma Gritte, com algo que não faz sentido, com uma maçã voando, um homem de cartola que ninguém sabe o que é, com pincelada mais solta, apesar de ter um pouco, bastante rigor no esfumato e um fundo completamente liso em um mundo que realmente não parece fazer sentido, não faz muito sentido. e essa é a questão principal do realismo. Nós temos também Picasso, que é um nome bem importante do Salvador Dalí, desculpe, um nome bem importante do surrealismo, onde nós vemos aquele relógio escorrido, onde nós temos cenários completamente oníricos, que parecem saindo de um filme do Lynch, parecem saindo da mente do cara, ele sonhou aquilo e botou na tela. Se vocês verem algo assim nas questões do Enem, obviamente, diretamente vá para o surrealismo. e passando aqui para a arte contemporânea, esses foram os ínsimos do modernismo, é muito importante que vocês vejam todos, mais para frente nós vamos ver a fundo e nós vamos para a arte contemporânea. Ela não é tão diferente da arte moderna, ela tem uns pontos diferentes, de diferença, mas ela se assemelha bastante. Na arte contemporânea, os artistas buscam novas linguagens na arte. fugimos um pouco agora na arte contemporânea da tela pintada, do olho sobre tela, da escultura, da gravura e vamos para a performance, por que não? Vamos para a arte digital, grafite, hip hop, nós podemos ir para outras formas, a arte não precisa ser delimitada, a arte não precisa ser quadradinha, a arte contemporânea herda isso do modernismo, só que vai além, é da segunda metade do século XX e até os dias atuais nós estamos na arte contemporânea e por isso que às vezes é difícil analisar a arte contemporânea porque a gente está vivendo ela, aí fica bem mais complicado porque, por exemplo, quando a gente olha para o passado é fácil a gente limitar características, definições, grandes nomes pode ser que o grande nome da arte contemporânea esteja nascendo, produzindo agora no quartinho e ninguém sabe, então a arte contemporânea é mais complicado de se analisar mas não é nenhum bicho de sete cabeças, gente, é a arte que discute o cotidiano, se a gente para para pensar por exemplo num grafite, numa pichação, numa pichação, quer algo mais contemporâneo e cotidiano do que uma pichação no que você inserir uma grafia sua aonde as pessoas se movimentam normalmente e vão trabalhar você pode fazer a sua arte ali na parede a arte agora ela está discutindo o cotidiano e mais do que discutir o cotidiano ela está no cotidiano é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente trata de arte contemporânea é analisar performances é analisar grafites é ir em museu é muito importante hoje a gente chega em museus nós temos artes completamente variadas nós temos performances lá dentro nós temos instalações onde o espectador pode produzir a arte na hora onde o espectador pode tocar pode mexer pode sentir a obra interação e proximidade com o público entra justamente nessa questão e na questão do cotidiano que é da arte ser para todos a arte não existe um patamar de aqui é o artista aqui é o espectador eu tenho que me manter afastada da obra de arte porque é uma raridade não agora na arte contemporânea e no modernismo a gente já tinha visto isso a proximidade com o público é bem grande interação também aqui nós temos Marina Bramovic que é considerada a avó da performance em uma performance onde aqui seria o papel do artista e aqui e aqui também os seus espectadores mas a gente já vê que o espectador ele está participando diretamente da obra de arte desse movimento que seria a performance com a artista então dentro de museu é até estranho esse lugar todo recatado porque museu a gente já pensa um lugar fechado parede brancas onde você não pode tocar em nada e a performance adentrando o museu quebra isso porque a movimentação é corpo e a interação do público é bem fundamental na performance e também em instalações como a gente vai ver mais pra frente lembrando que Marina Bramovic é bem tem bastante chance de ser abordado por ser uma moça a gente está tendo bastante não retomada porque nunca teve tanto assim o levantamento de mulheres artistas e a valorização da mulher na arte o gigante de Boston dos gêmeos que é outra questão bem importante que é o grafite tem já caíram grafite o hip hop enfim o rap já tiveram teve uma questão no Enem de 2016 se eu não me engano que era um trecho de uma música dos racionais e é super atual é super se parar pra analisar o grafite hip hop rap que é algo mais contemporâneo e mais crítico mais político e histórico do que grafite do que rap do que intervenção em espaços que deveriam ser limpos esses espaços da cidade inclusive em Boston os cidadãos os moradores das proximidades querem que seja retirado querem que seja tirado a obra dos gêmeos invenção da cor penetrável Magic Square 5 do Helio Oitsica Helio Oitsica gente é brasileiro e aqui uma mudança que a gente pode ver por exemplo daqui claramente é o espaço aqui temos uma obra de arte dentro de um espaço aqui nós já temos a obra de arte num espaço aberto se eu não me engano isso aqui é no Inhotim em Minas Gerais e nós temos essa escultura do Oitsica num espaço aberto agora o museu não é mais fechado você pode ter ele ao ar livre você pode inclusive andar nas obras você pode tocar você pode participar da obra isso é muito importante para a arte contemporânea voltando para as questões de interação e proximidade com o público Oitsica é bem importante ele tem uma obra tinha que é chamada que são os parangulés que são umas vestimentas com retalhos e fiapas de roupa que ele vestia e saia por ela com a ir ele dizia que a arte a arte em si estava completa no ato de você mexer a escultura que seria o parangolé no ato de você movimentar de você sentir a obra inclusive depois os parangolés do Oitsica foram colocados em um museu não lembro qual museu brasileiro dentro de uma caixinha de vidro onde o público chegava olhava o parangolé era isso vocês percebem como essas questões tradicionais batem diretamente com a arte contemporânea até em alguns momentos até avessa que como você enquadra um parangolé é uma obra que foi feita para ter movimento uma obra que foi feita para ter interação é justamente as questões que nós vimos no modernismo e agora mais forte ainda na arte contemporânea que a arte é cada vez mais para todos não existe essa separação entre artista e arte aqui nós temos outra obra do Oitsica que é o bole de B34 bacia 1 de 66 tá aqui onde é uma bacia realmente com terra é justamente o que parece e tem uma menininha tocando ele leva esse pedaço de terra para o espaço de galeria para o espaço de museu e é justamente essa a como eu posso dizer a linguagem dele é talvez aqui certo nós temos uma criança que geralmente já tem contato com a terra mas eu poderia chegar lá facilmente e ter retomado as sensações ter retomado as lembranças de infância ele está usando não mais uma pintura sobre tela para representar algo para realmente expressar a sua arte ele está levando outros objetos para a galeria é muito muito importante isso para a arte contemporânea e é isso pessoal essa foi nossa primeira aula introdutória para artes no Enem só essa aula gente realmente não basta nós precisamos ver a fundo arte greco-romana arte renascentista artes anteriores a esse século 20 mas fazendo uma análise dos últimos Enem o que mais tem caído de fato é isso arte moderna e arte contemporânea com alguns saltos na história da arte antiga na arte primitiva é sempre vontade de olho principalmente nessas duas que nós vimos agora e nas demais artes históricas que nós vemos nos outros demais questões da história da arte e é isso ficamos por aqui por hoje e até a próxima Tchau